Música Isso, meu nome é Samantha Hendrickson, tenho 26 anos e hoje eu trouxe a minha mãe, minha tia e a minha irmã. A minha mãe é a mais teimosa do grupo. Na maioria das vezes ela não filtra o que fala. O que está achando? O que está pensando? Em alguma coisa cortinha, ajusta, o vestido que eu quero é bem peculiar. Eu não quero uma coisa que todo mundo já tenha visto. Ela vai ter que cobrir as asas que ela tem nas costas. Eu tenho uma tatuagem nas costas que ela não gosta. E você gostaria de cobrir a tatuagem? Ela quer que eu cubra, eu não quero. É horrorosa. A tatuagem da Samantha me irrita desde que fomos para Porto Rico quando ela tinha 18 anos. Eu disse, quando você se casar, essas asas vão destruir o seu vestido. Qual o desejo da mamãe? Alguma coisa longa e esvoaçante. Me fale então do seu noivo. O nome do meu noivo é Brandon Fyfe. Brandon me pediu em casamento no nosso apartamento. Ele pegou uma madeira antiga, fez uma caixinha e escreveu dentro dela, casa comigo. Ele é um doce muito carinhoso. Eu o amo. Meu casamento vai ser no vinhedo Marta Clara, num galpão na parte de trás. Então meu casamento vai ser bem rústico. Só mais uma coisa. Qual o orçamento? De dois a cinco. Está pronta para se divertir? Estou. Eu percebi que enquanto a gente conversava, você estava de olho num vestido curto. Vai experimentar um? Com certeza. Para mim, um vestido não precisa ser necessariamente longo. E quem disse que tem que ser? Com a ajuda do Randy, Camille vai para a sala de exposição para achar um vestido justo e curto para a Samanta. Oi, lindona. Oi, Randy. Temos estilos diferentes para você, tá? É totalmente transparente da lateral para a parte de trás. Nossa, minha mãe vai amar esse. Eu amei esse vestido. É tão diferente. Então, tchauzinho, meninas. Vamos começar. Este vestido é do Rignacra e tem a parte de trás transparente. Então temos que ver o que a mãe da Samanta vai achar de ver a tatuagem que vai ficar à mostra. Esse é bem romanesco. Como está se sentindo? Eu estou me sentindo muito sexy. Que bom, né? Dá para ver a tatuagem? Eu sempre dizia que ela ia odiar mostrar a tatuagem e ia querer cobri-la. Nossa, elas são horrorosas. Eu não gostei das costas. Essas asas penduradas nas costas parecem que estão penduradas. Mas é para parecer mesmo que estão penduradas. Ele é aberto nas costas e salienta muito a tatuagem. Não gostei. Não gostei dele. Assim você me mata, mãe. Sou diferente, desculpe. Eu gostei mesmo desse vestido. É muito sexy. Mas eu não quero estar sexy no casamento. Eu quero estar linda. Tira e experimenta outro. Samanta procura por um vestido específico. A sua primeira escolha mostrava a tatuagem que a mãe odeia. Nossa, essa tatuagem é horrível. O próximo de Samanta é curto. Um que a noiva tinha visto mais cedo. Meninas? Ah! É! Muito legal. E que tal esse? Amei. É muito diferente. Ninguém vai esperar me ver com um vestido curto. Eu amei o fato dele parecer bem clássico. Mesmo que não seja da forma mais tradicional. Tô vendo as asas. As asas estão ótimas. Que bom. Eu achei que a gente ia brigar hoje. Mas as asas estão lindas nesse vestido. Ela gostou da tatuagem. Eu tô chocada. Não gostei tanto assim. Você disse que tinha gostado há um minuto. É muito curto. Não vejo ela se casando com esse tipo de vestido. Você teve uma excelente ideia. Vamos ver se eu consigo encontrar. Camille teve uma excelente ideia. Vai colocar uma saia de tule transparente por cima do vestido curto. Isso vai deixar ela com mais cara de noiva. E com sorte a mãe vai ficar feliz. Ah! Bate aqui. Eu adorei. Adorei o tule. Deixou com cara de vestido de noiva e quando tira, um vestidinho curto. Eu amei este. Gostei das asas e gostei do tule. Eu adorei a ideia do tule e do cinto. Mas eu não tô apaixonada por ele. Eu gostei do vestido e a minha mãe do vestido com um tule. Eu gostei desse jeito. Eu não achei que ia gostar tanto de um vestido curto. É completamente diferente. A mãe gostou da tatuagem nas costas da filha no segundo vestido. Tira esse. Experimento próximo. Mas a mãe não aprovou o comprimento. Não a vejo casando com esse tipo de vestido. Esse vestido é bem parecido com aquele curto. A diferença é que a saia é longa. Hum! Meu Deus! Lindo! Fantástico! Queremos vir à frente! Está gostando? Eu não tô sentindo o que eu queria sentir. Qual vestido você achou mais bonito até agora? É... Você detesta admitir que foi curtinho, né? É, curtinho! Quer colocar ele de novo? Tá bom, deixa eu ver o curtinho de novo. Me sinto diferente agora que eu experimentei ele de novo. Eu não vou levar em conta o que os outros falam. Eu só tô pensando no quanto eu gostei desse aqui. Segundo vestido de novo. E aí? Primeira pergunta. Sim. Como se sente? Eu amei esse vestido. Que bom! Isso é excelente! Eu amei o vestido. Eu tô um pouco em dúvida a respeito desse tule aqui. Eu amei o tule. O tule fez ele parecer um vestido de noiva. Eu gosto mais sem o tule. Você não gostou desse? Eu acho que é divertido e diferente. Mas pra algumas fotos, qual é a diferença? É mesmo. Eu quero... É... Agradar a minha mãe. É muito importante. Ela sempre fez tudo por mim. Pega o tule pra mim que eu vou usar por ela. Tá bom. Eu amei. Simplesmente amei. Quer dizer que esse é o vestido ideal? Eu amei esse vestido. É! Olha, ela tá chorando. Samanta escolheu esse ring acra de 3.500 dólares. Com uma saia de tule personalizada que ela vestiu para agradar a mãe. Eu senti que ele era perfeito. Eu acho que tô linda do meu jeito. E a minha mãe gostou dele do jeito que eu gostei. Não gosto da tatuagem, mas não posso negar que ficaram lindas com o vestido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.